Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Dani aqui da Família Simples Decor. Gente, hoje eu vim falar com vocês algo que aconteceu na semana passada, antes da gente mostrar o que eu tô aprontando lá dentro. Meu filho mais velho, o Jonathan, ele se acidentou. Foi um acidente doméstico, né, por assim dizer. Ele e meu pai estavam cortando uma árvore na parte da frente do terreno. No caso, meu pai mora na frente, eu moro nos fundos, né? E ele tava cortando aquelas ervas de passarinho, porque tava atrapalhando a antena do meu pai. E nisso ela escapuliu, né, a foice escapuliu do galho e pegou na perna dele. Gente, fez um estrago tão grande. Que eu tava cortando, vocês lembram que eu mostrei o chuchu, né? Tava preparando o chuchu aqui, o Júlio tinha acabado de chegar com o pai dele. Foi de Deus o meu esposo ter chegado naquela hora. Porque às vezes meu marido não tá aqui, porque ele trabalha na rua com caminhão, né? Então ele tinha acabado de chegar em casa. Porque naquele dia ele tinha ido levar carros de madrugada. Então ele tinha um pouco cansado e veio pra casa na hora do almoço. Aí foi no momento que aconteceu. Quando eu vi meu filho no chão, com a perna totalmente aberta. Gente, era quase, quase um palmo. Quase. Depois eu consigo mostrar pra vocês a imagem. Quase um palmo. Ele levou 13 pontos do lado de fora. E não sei nem quantos na parte de dentro. Aí colocamos ele no carro, correndo. Eu fiquei tão desesperada. Eu peguei uma camisola que eu tinha que enrolar na perna dele. Pra gente poder estancar um pouco de sangue e corrermos pra emergência. Chegou lá. Demorou em torno de uma hora e pouco. Quase uma hora e meia. Pra fazer a sutura, né? Porque Deus deu a gente trabalho. Mas Deus é tão misericordioso. Que não pegou, sabe? Nenhum vaso considerável. Nenhuma artéria, graças a Deus. Músculo. Nem tendões de nervo. Porque eu tava conversando com os bombeiros. E o médico também falou comigo. Que se tivesse sido numa parte diferente pra parte de trás. Poderia ter perdido tanto sangue. Até o ponto de morrer. Ou até perder um membro, né? Perder a perna. Mas louvado seja Deus pela vida do meu filho. E tá bem. Tomou a antitetânica hoje. Hoje é segunda-feira. Eu aproveitei também. Tomei a vacina da Covid. O Júlio também tomou a terceira dose, né? Então, pelo menos lá, já adiantamos alguma coisa. Mas, meus amigos, foi bravo. A gente quer mãe. A gente sente por filho. O meu filho mais velho tem 25 anos. Mas pode estar com 50, 60, 70 que pra gente quer. Mãe vai ser sempre pequenininho, né? Então, foi um susto muito grande, sabe? Eu tenho muito, muito que agradecer a Deus. Por não ter acontecido nada mais grave com ele, né? Mas o corte foi feio. Foi feio, foi profundo. Estamos tratando. Na semana que vem, tira os pontos. Tem que esperar pelo menos uns 10 dias. Pra poder retirar. Ele pegou 14 dias de atestado do trabalho. Então, vocês deram duas semanas pra ele ficar de repouso. Porque foi muito sério, né? Mas, Deus é bom. Deus é bom todo o tempo, o tempo todo. E eu só tenho que agradecer, né? Ao meu... Nossa, Criador. Pela misericórdia e as bênçãos alcançadas. Né? Então, isso que eu queria falar pra vocês. Que, ó... Coração de mãe sofre, né? Mas, vambora cuidar da casa. Que tem muita coisa pra fazer ainda. E aí, ó... Que tem relação à saúde. Que tem que pular, né? Que tem que pôr em baixo na porta. 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 Ok. Ficou obrigada. Tô filmando, Júlio. O que é que vocês querem? Diga, mas, Batista... Cunhar... Engato... Caralho, vocês sabem o que é bom? Quando... Quando vocês tiveram a minha raça disso, vocês vão até nem... O pão duro pra você comer. 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 a gente tá eu aqui ó tô meio rouca para variar peguei esse tecido aqui e tô cortando ó o outro cheio da graça aqui aí eu vou cortar e vou colar no abajuzinho abajuzinho eu trouxe lá da feira ele tava assim bem detonadinho aí o john meu filho pegou e e colocou um fiozinho nele eu pintei gente aqui ó pintei ele ficou assim meio crespinho porque ele tinha umas coisas coladas aqui aí eu tentei lixei lixei mas não consegui tirar tudo então eu vou usar que essa parte aqui ó ele tava sem o meu filho mais velho colocou eu trouxe ele da feira da última vez aí eu cortei tecido aqui e vou colocar aqui e peguei um pedaço de tecido e eu vou usar esse aqui como decopagem porque eu não tenho nada de papel então eu vou colar e vou por aqui bem agora eu vim pra cá aqui na mesa fica melhor quando eu tava sentado tá dando certo não cola e aqui as flores que eu cortei eu vou colocar aqui tá dando pra ver muito bem não porque o telefone tá carregando eu não posso nem mexer muito nele agora eu vou passar aqui no local tipo uma decopagem tá aí eu vou introduzir aqui acho que vai ficar legal como eu falei eu não tenho né é papelzinho aquele guardanapozinho de decopagem e nem um papelzinho de presente também que eu possa usar então vamos ver se vai dar certo aqui com mas dá sim é só a gente colocar o tecido e depois passa por cima a colinha né eu tô usando aquela cola branca que também que se usa pra usa é a cola madeira né pra colar essas coisas assim ela é mais resistente pra gente fazer esse trabalho aqui do que porque cola de escola né de escola né de colégio assim eu acho que isso aqui fica melhor ó como aplique bem legal aí vai só pra feitar né a peça é uma decopagem aí eu tô cobrindo por cima e agora eu vou colocar essa outra aqui aqui estou escutando alguém falando aqui é é marido com telefone lá do lado aqui atrás os filhos meus é câmera man aqui que não me ajudam né mas na hora de falar nós e fazer barulho é com eles mesmos olha que fofo que fica isso aqui é mdf né eu vou passar cola por cima que é bom que até que protege querendo também pode passar um verniz em color que aí vai proteger mais ainda a peça né porque aqui eu usei a tinta pva da acrilex e vai secar olha como é que ficou bonitinho ficou bem fofinho vocês vão ver onde eu vou colocar aqui ó resolvi colocar essas bonitinhozinhos aqui aqui em casa as coquinhas parecem as teias de aranha né eu vou botar esse e esse aqui ó esse roxinho aqui e essezinho aqui um cantinho só pra dar um charme ó eu botei de lado porque na frente eu já tinha colocado esse aqui daí da lua ia ficar muito legal mas só deixa eu mostrar pra dar uma uma enfeitadinha daí meus queridos já coloquei o galho pro alto meu esposo me ajudou a cola e aí os cachorros estão aqui se estranhando eita turminha oi como é que é ele pegou não sei o que ali e não tava deixando o toro em pegar ó aí eu coloquei raspinhos coloquei essas gaiolinhas que vocês sabem que eu amo gaiola pretendo colocar uns passarinhos também mas não pode ser que é de passarinho de louça tem que ser que é de passarinhos ai são uns bem levinhos que é de sopor com peninha preciso encontrar deles antigamente no centro de Niterói vendia não sei se ainda vão encontrar vai me pendurar alguns aqui ó pra quem for os loucos aí dos troncos dos galhos como eu tem gente que fala que doideira que maluquice é que eu não sei o que mas eu amo galho dentro de casa inclusive meu esposo também gostou tanto que até ele me ajudou a colocar ele falou ai tá bonito falei sério você gostou sim ai eu fiquei pensando também em fios de fada pra entrelaçar também fica bonito e na época do natal pode crer que eu vou enfeitar isso ai mais do que nunca eu tô aqui mas ai eu dou mole entra uma turma aqui ó ó podem ir lá pra fora vamos bora falar com essa gente igual falar com pedra e tá chovendo o tempo tá meio ruimzinha no momento não está chovendo mas está chovendo e eles sujam muito o chão eu tenho que ficar com a porta fechada ai aqui ó deixa ai desse jeito aqui deixa eu chegar mais pra trás vocês verem melhor acho que a a luz vai atrapalhar é porque já são quase 5 horas essa época do ano né fica meio escuro se eu apagar a luz vocês não vão ver nada fica muito escuro então só pra ter mais amor ai quando muda aqui ó fica contra a luz escurece ai ficou desse jeito aqui eu tô querendo um tempão esses galhos pra colocar porque quem me deu essa ideia foi a Marcela Azevedo no canal Marcela Azevedo da Real acompanha a Marcela eu tô sempre falando nela é uma menina muito querida e teve um dia que ela me mandou uns meses uns dois meses eu não sei um vídeo de um canal lá de fora que fez isso e eu me apaixonei falei pronto é o que eu quero fazer e isso vai ficar né não é época de natal mas é uma época assim já de frio inverno então pra decoração de inverno eu acho que fica bem legal né pinha essas coisas assim galhos secos né mesmo que você não vai colocar no teto igual eu fiz mas você querendo pode fazer também colocar num cantinho é se você tiver pinha tiver galhos secos quiser fazer uma decoração de inverno também fica bem bacana eu gostei espero que vocês também tenham gostado meus amores beijo no coração e até o próximo vídeo fiquem com Deus os sonhos Obrigado.